E aí galera, passa a hora pra começar mais um vídeo, o JT me deu um toque aqui, que chegou uma caixa pra mim lá na loja, eu comprei umas paradinhas, eu não sei o que que é, vamos lá pegar, e ah, vou aproveitar também, tentar arrumar esse truque aqui que vai ter um campeonato, domingão vai ter um vlogão no campeonato, então só vamos, eu vou pegar o Mercedes Benz ali embaixo ali, mais conhecido como 17 e 30, só fui. E aí na moral, agora que vocês vão conhecer a loja mais camurosa de Belo Horizonte, meu parceiro, ah, meu parceiro, ah, meu parceiro, quem tá lá? Dani Donuts, Leite Naio, Naroga Me, tá atrás ali, olha lá, só Naroga, vai representar no rolê hoje, eu vou ver se esse menino aqui, ó, é o Dani Donuts, meu truque tá quebrado, né meu parceiro, tá quebrado, aí vai ter que ser Dani Donuts, só que nós saíram um conjo aqui cabuloso, ó, se liga, E aí galera, vamos lá então subir, se é que não falou que a caixa tá aqui na parte de cima da loja, meu parceiro, vamos pegar, vamos lá, eu já improvisei aqui uma mesa com as caixas que chegou aqui também, Essa aqui é a minha caixinha, vamos ver, eu já sei o que é, só não sei a marca, então, vamos ver, só bora. E aí Ô, 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 coquinha, meu filho, e aqui você já viu, né, aqui você já viu que é qualidade, né, Naroga, qualidade, agora eu já sei, mano, esses aqui eles vão ficar em choque, sai fora, sai fora, Vamos lá aqui, meu parceiro, agora eu sei o que é, é fraga só, meu parceiro, olha esse boot aqui, chegou pro pai, eu comprei aqui na JB, muito naipe, mano, muito naipe esse aqui, na moral. Mano, eu peguei esse tênis aqui, já aproveitando que ia vir umas paradas de cima, já falei pro set, separar um pro pai, dá pra comprar aqui no jeito, e eu já vou sair com o tênis aqui, Vamos lá pro rolê, né, não, Dani Dani, já vai fazer um rolê na pista, já vai com o tênis, já marcando um naipe, já, esse aqui é naipe, dá pra chegar outras paradas aí, vamos ver. Agora a gente vai lá, essa aqui foi a caixa que chegou, foi um tênis onde eu disse que eu peguei tem um tempinho já, agora nós vamos fazer o corre do truque, né, velho, se pá e colar a naipe, assim que eu aproveitar que o Dani Dani está aí, mas fraga só. Agora esse aqui, pronto, meu parceiro, vamos pro rolê, e se você gostou desse tênis, vou deixar aqui embaixo no Instagram da loja, Entra lá, é arroba.jdskateshop, chama na DM, pergunta do tênis que viu aqui no canal, acho que é visível, não sei, só fala que viu um tênis no canal, pá que o cara vai sacar, e é isso aí. Fazer aquele breve corre agora, né, biscoito não, eu vi do truque aqui, ó, é aqui embaixo aqui, vamos ver como é que vai dar isso aí, não sei se vai dar bom ou não. Vamos lá, parece que o camarada tá fechado, só que aqui, Dani Danitz, vou ensinar só uma vez, porque o Dani Danitz vai ensinar como é que tira. Copa do Mundo, eu quero dar pra fazer manobra não. Copa do Mundo é meu o... Copa do Mundo dá pra fazer manobra não, sou. Esses caras aqui, ó, vão dar, vão treinar, vão correr o campeonato também, Letininho. Como é que tá a sua preparação pro campeonato, Letininho? É o caro, né, é o caro, né, Copa do Mundo dá pra dar manobra. Como é que tá a sua preparação pro campeonato aí, Dani Dan? Eu tô concentrado aqui, ó. Tá concentrado pro campeonato, Domingão? Você vai colar com nós? Oi. Tem que colar, né? Claro. Copa do Mundo dá pra dar manobra, hein? Vou te fazer manobra, sou. Gosto de fazer manobra, futebol. Mano, fala que isso aí que tá cabuludo. Tem que colocar esse aqui, aqui. Mano, o Curu já vai colocar, se passa, vai tentar, vai furar. É, mano, fala que isso aí que não deu pra salvar, não. Vou jogar fora, pô, mano. Vou jogar fora. Isso aqui é um lixo. Na real, é um lixo, né, eu disse que a gente tem que... Não tem nada pior que ir pro paráfuso central. Eu perdi a base. Tem que jogar fora e arrumar outro, de qualquer outra marca. Não, Duda. Sou, caralho. Não, começa que você... Dá um salve aqui, então. Salve, caralho. O Duda é inscrito no canal, lá, ó. Ah, Duda. Vamos filmar. Agora nós vamos filmar umas manobras aí na pista aqui. Ah, 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 ah Esse aqui é inscrito do canal, vem, dá um salve aí, dá um salve aí, Dudu Dá um salve aí Ah, meu filho É isso aí, mano, chegamos aqui na loja, vamos passar Vamos partir pra agora, pro Alenquim tá aqui E é isso aí, domingão, quando eu soltar esse vídeo, vamos estar no campeonato aí, vai ter um vlogão Vou soltar também, minhas receitas sociais estão na descrição Então, segue lá, Donny Donuts É nóis, valeu Valeu, meu filho